Fala galera, beleza? Aqui fala aqui é o Twist, trazendo mais pra vocês um vídeo aí do jogo Last Day, na nova temporada. Já saiu a segunda semana, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, já finalizei o Marcos e agora vou fazer com vocês o Watches, beleza? É, bom, vamos lá então. Aqui não tem mistério, tá galera? Nós vamos ativar aqui, ó, é a mesma função, vamos dizer lá, do Marcos, tá? A mesma coisa. Eu já trouxe esses itens aqui que eu peguei lá num labirinto. Então o labirinto continua dando o alicate e a serra pro Marcos, que não finalizou o Marcos ainda. E vai tá dando também esses itens aqui que é pro Watches. Vamos lá então? Vou pegar essa carne aqui, bora. Ó, tem que matar 12 zumbis, tá? Ó lá, tá vendo? Ó, ó, morteiro ali, viu? Então se por acaso, ó lá, foi pra lá, ó. Se por acaso vim aqui, cair em cima de mim, ó, ó, tá vendo? Então sempre fica aqui, galera, sempre na parte seca. Os zumbis que nós vamos matar aqui, ó. São os zumbis do pântano, tá? Ó. Ó, já foi, beleza? Concluo o desafio tarefa diária. Vamos ver se agora... Ah, agora já pode falar com ele, ó. Ah, tá. Então vou entregar pra ele aqui, ó. Seiscentos, oitocentos e cinquenta. Vamos ver aqui se subiu alguma coisa. Família, Otis. Rapaz, subiu bastante, hein? Mas subiu bastante porque eu dei os itens pra ele. Bora lá então, vamos continuar aqui. Segunda rodada. Ó, mesmo esquema aqui, ó. Agora, galera, é o seguinte. No vídeo passado, Eu falei que aqui a gente escolhe a habilidade da Horda do Zumbi. Já nos comentários falaram que não... Isso aqui não muda, tá? Não muda. Essa primeira habilidade aqui, ó. Ataque dos inimigos restaura de 10 a 25 de seus pontos de vida. Esse aqui é da primeira Horda. E esse aqui é da segunda Horda. Aumenta em 15% a vida máxima do inimigo. Tá? Então, eu não sei. Eu não sei se realmente é... É desse jeito que falaram. Tá? Ou se dá pra escolher. De qualquer jeito, eu vou botar aqui, ó. Ataque dos inimigos restaura. Eu vou deixar esse aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Aumenta em 15% de vida máxima dos inimigos. Vou deixar esse aqui só pra ver. Vou escolher o peitoral aqui. Bora lá. Agora tem que matar 15 zumbis, tá? Tem que ter cuidado aqui, ó. Tem o tal do Berserk. Acho que é Berserk que fala, né? Ó, 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 ó. Ela acertou o zumbi, ó. Pega o Trasma, pega o Trasma. Ó. É o Tropego, ó. Foi. É esse aqui que é o... Ah, né, não. Eu tenho que ter cuidado. Ó, 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 ó. Aqui o Berserk aqui, ó. Cuidado com ele. Muito cuidado com ele, galera. Que ele dá muito dano, tá? Aí, boa. Tem que ter muito cuidado com esse Berserk aqui, tá? Vou até colocar uma pistola aqui, que eu trouxe a pistola pra usar nele. Agora eu vou na terceira. Rapaz, agora eu vou pegar o cachorro, porque essa aqui é a conta principal, tá, galera? Essa aqui é a minha conta principal. Então, como ela tá full, eu vou pegar o cachorro. Mas se tivesse na conta free to play, eu pegaria o polímero, com certeza. Tá? Vou ver aqui, ó. Terceira aqui aumenta 15% da armadura do inimigo. Vou deixar o Q10 aqui. Eu não sei se esse aqui tá funcionando. Falaram que não tá funcionando. Beleza? Bora lá, então. Agora a terceira é mais complicada, hein? Essa arma aqui é terreno muito tiro, cara. Ó. Vou ter cuidado se... Eu não sei se é o... Se é o Berserk isso aqui, cara. Né, não? Caraca! Nossa, quase... Ó o Berserk aqui, ó. Caraca! Nossa! Caraca! Rapaz! Cê tá doido, mano! Aqui, ó. Tem que ficar trazendo isso pra cá, ó. Pro mortineiro acertar neles. Ó, 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 ó. Tá vendo? Ó, acertou, ó. Ó, ó, ó. Olha lá. Ah, garoto! Matou a galera, mano. O segredo é esse aqui, galera, ó. Ó. Trazer esse pra cá, ó. Ó lá, ó, ó, ó. Ó lá, tá vendo? Mort... O... Mort... Ó, 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 ó. Pou! Toma! Apesar que... Tirou pouco dano dele, né? Mas aqui tem que ter paciência, cara. Ó, vai acabar agora a minha arma. Pegou outra arma aqui. O segredo aqui, galera, se tiver paciência e não quiser gastar arma, é só ficar rodando aqui, como eu mostrei pra vocês, até o... 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 o morteiro, né? O morteiro acertar eles. Aí você vai economizando a arma. Só que, cara, o morteiro tinha muito pouco dano, cara. Mas ajuda! 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 Beleza? Ó, subimos aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó lá, subi pra outra, ó, pra amigável. Aí aqui, no caso, tem que sair, ó, visite a casa do Otis na Mata de Pinheiro, tá vendo? Essas mensagens aqui, pra poder tá ativando lá o amigável. Né? Aqui, ó. Aqui, ó. Pra tá ativando aqui, galera, pra tá preenchendo essa bolinha amarela aqui, pra eu tá pegando esses três itens aqui, eu tenho que fazer essa tarefa que ele mandou eu ir lá na Mata de Pinheiros visitar a casa dele. Só que eu vou continuar aqui, eu vou continuar pegando esses itens aqui, até acabar o... o meu... as minhas oferendas. Beleza? Mas, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não achei tão difícil, só que, cara, a Kifi tá forçando a gente a gastar dinheiro, né? Tá forçando a gente a gastar armas, vamos dizer assim. Porque, na moral, cara, pra fazer o Marcos e pra fazer aqui o Otis, só quem tiver arma de fogo, tá? Porque na arma branca vai ser meio complicado. Beleza? Ah, gente, mas eu quero fazer muito arma de fogo, o que é que eu faço? Galera, se matem em fazer o bug das fichas, tá? Se matem em fazer o bug das fichas. Vocês lá no bug das fichas, vocês vão pegar minigun, vão pegar a AK-47 e vão pegar a M16. Ou vocês podem também estar limpando a fazenda e a delegacia no cutelo. Já fiz várias lives ensinando a limpar no cutelo, que vocês vão estar pegando os bilhetes, vão estar pegando bastante arma na... no banque. Beleza? Então, galera, isso aí, ó, é segunda semana. Bora aqui, rumo aqui agora pegar... Aqui no Marcos eu peguei o depósito, agora aqui o Otis eu quero pegar essa geladeira aqui. Beleza? Valeu, galera! Então é isso aí, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo, fique com Deus, um abraço e fui! Tchau, tchau!